Chegamos, meu povo! Parque Warner Madri. Estamos aqui com uma filhinha bem... até razoável pra entrar. E olha que agora são 11h34 e o parque abre meio-dia. Então as pessoas, elas chegam cedo. Nós também chegamos cedo, né? Por conta de dicas aí que a gente foi acompanhando, as pessoas também que já veio. E assim, o tempo tá, tipo, maravilhoso, sabe? Pra quem saiu agora de uma chuva, de um lugar que tava quase nevando até, e um pouquinho mais pra cima nevando, tá espetacular. Tá animado pra ir no parque? Eu! Uhul! Todo mundo animado aqui. Papai? Eu também. E bora que, né, vocês vão acompanhar tudo aí, gente. Vou mostrar pra vocês o dia. Eu vou tentar gravar o máximo. Claro que eu quero aproveitar muito, né amor? Mas a gente vai tentar gravar o máximo que a gente pode pra mostrar pra vocês. A entrada do parque aqui, gente, mas é tanta fila. Tanta fila que tem que mesmo vir cedo, porque senão você parte muito tempo na fila. Gente, a primeira entrada é pra o estacionamento. E assim, pagamos 14 euros o estacionamento descoberto e era 17 euros o estacionamento coberto, né amor? Ele disse assim que a distância do estacionamento pra o parque é a mesma. E nós ficamos de qual, amor? No 3? É, eu acho que não tem muito local não. Será? Você vai chegando. Não tem demargo. Caraca, amor, olha. Nossa! Nossa! Olha, gente, já estamos aqui na entrada. Estamos indo pra, né, entrar direto pro parque. Tá bem cheio, o estacionamento é bem granha. Então assim, não tem preocupação nenhuma. Falar pra vocês que a Europa é diferenciada, vocês não acreditam, né? O carrinho fica aqui fora, gente. A gente vai entrar agora aqui pra um cineminha. Ó, o Marcelo tá conduzido hoje. Primeiro brinquedo, nós pegamos logo o primeiro que demorava mais, né amor? Que era 20 minutos a fila. Mas os outros eram tudo mais rápidos. Esse povo é corajoso, gente. O povo tá fazendo uns loop aí nessas montanhas rosas. E é o primeiro que o Marcelo ganha e é esse. E o Marcelo quer. Já vamos nós em alguma coisa de terror que o Marcelo meteu nós aqui. É o que então? Negócio sinistro, esse aqui não é não. Por que que a gente tá aqui nessa fila? Não é pra outro sítio não, amor? Marcelo vai nessa daí com o Marcelinho, gente, olha. E vão na ponta. Não, vão pro outro lado. Oi, filha. Chegando lá. Maluco? Não sei. É. Abril! Abril! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ele tentando pegar o piu-piu. E assim, é muito fixe, cara. Muito fixe. Olha que... Ui, amor! Gente, a casa do Pernalonga, gente. Vai. Nossa, olha que máximo. Isso é mesmo da nossa época, né? O mais interessante, gente, que todas as atrações que você vai fazer tem sempre a história. É tudo temático, né? Então, que nem a gente filha, vem cá. A gente tá aqui na montanha-russa do Superman. Então, olha, tem todo esse tema, tudo temático. Tem ali os jornais, né? Que é o lugar que ele trabalhava. Então, assim, é bem interessante. Que é tudo muito bem vivido. Olha que legal, tá vendo? Como se fosse o jornal que ele trabalhava. Muito, muito interessante. Ali tá saindo uma turma agora pra montanha-russa. Olha lá, ó. O povo corajoso, que eu tenho um medo que vocês nem tá entendendo. Já tamo aqui, gente, devorando a comida, né? Ó a criançada. Em relação aos preços, eu vou deixar na tela pra vocês todos os preços aqui dos menuzinhos que a gente pegou. Barato, barato? Não é, né? Mas, ok. Pra um parque, eu achei super ok. Olha, gente, a casa do... Nossa, a vida é bem real, né? Nossa, cara, pra nós que... Sei lá, esse desenho fez parte da minha infância. As crianças. O Marcelo e o Marcelinho foi aqui na montanha-russa que tem do Batman, sabe? E aí eu tô aqui com o Valentina, né? A espera deles. Olha, a gente tá na frente dessa daqui, ó. Jesus! E o Valentina tá indo aqui. Tem um lugar pra comer. Tem vários restaurantes pra comer. Depois a gente vai comer pra ver como que funcionam os valores. Filha, vem pra cá, meu amor. Hum, agora não. E tá aqui, gente. Mas é o máximo. É bem divertido. Nossa, dá pra aproveitar imenso, sabe? Uma coisa que vale a pena demais. Já chegamos aqui agora onde a criançada menor brinca lá. Na verdade, até nós, né, Vida? Porque esses desenhos têm todos a ver com a gente, né? Acho que a gente se divertiu. Agora deu uma chuvinha, né? É, choveu. Comemos. Comemos. Choveu e agora a gente vai aproveitar aqui. Gente, esse é bem legal. Você vai mirando assim, ó. E vai acontecendo as coisas. E, ó, tudo que você mira vai acontecendo as coisas. Aí você tem que ir achando aonde que mira, ó. Nossa, pois. E a porta você empurra mesmo. Olha os pontos, nossa. Bom, gente. Agora eu vou dar a minha opinião pra vocês. O que que eu achei do parque? Como que foi esse nosso dia? E muitas coisas que muitas pessoas me perguntaram de dúvidas lá nos meus vídeos do Instagram. Que aí eu já aproveitei pra tirar e solucionar aqui no do YouTube. A gente conseguiu conhecer o parque em um dia, sim. Porque o parque estava vazio. Não estava muito cheio pela época que nós fomos. Creio que em época de verão, um dia só já não vai ser suficiente. As filas não demorou muito. A gente pegou fila no máximo aí de 25 minutos. E foi por isso que conseguimos conhecer o parque todo. Muito limpo, muito higiene nas casas de banho, banheiro e tudo mais. A gente achou super ok. E pra comer também não achamos muito caro. Então a gente achou que vale super a pena. Compensa bastante. Tem diversão pra todas as idades. Desde menor até maior. Então eu acho que é um passeio muito válido. E dá pra aproveitar bastante mesmo. Então se você tem vontade de conhecer. Já faz aí uma programação pra tirar umas férias em família. Porque é um lugar que vale super a pena. E nós adoramos e queremos voltar novamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar com um amigo que também deseja conhecer. Até o próximo. E tchau!